Música Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida Casa de Maria, Morada de Deus, lugar do encontro de irmãos e irmãs Aqui estamos juntos reunidos na capital Mariana da Fé Uma boa tarde a todos Boa tarde Com muita alegria que saudamos, que acolhemos você meu irmão, minha irmã Você que veio de perto, você que veio de longe, Romeiro, Peregrino, Devoto de Nossa Senhora Você que hoje se faz presente, reza conosco aqui no Santuário Nacional A Casa da Mãe Aparecida, bem-vindos, bem-vindas E a nossa saudação fraterna, cordial e amiga Se estende de um modo muito especial a você, meu irmão, minha irmã Você que reza conosco, daí da sua casa, do seu trabalho Também através dos hospitais, das casas de repouso, comunidades religiosas Por meio da internet, através do portal A12.com Pelas redes sociais aqui do Santuário Nacional E também pelo nosso aplicativo Aparecida Sejam todos muito bem-vindos É uma alegria, é uma graça de Deus poder rezar com você e por você E aqui ao redor do altar nós queremos apresentar Algumas preces, intenções que foram registradas para a nossa Santa Missa Hoje nós rezamos pelo aniversário natalício dos missionários erentoristas O padre Ednei dos Santos Galvão e o irmão Manuel Aparecido dos Santos Eles que são missionários erentoristas e hoje celebram o dom da vida Rezamos também pelo aniversário natalício da Maura Ela que é daqui de Aparecida e hoje também rende graças a Deus pelo dom da sua vida Rezamos também pelo serviço, pelo emprego de Cátia Cristina de Souza Também pela alma de Tom de Souza Pacheco Rezamos acolhendo diversas romarias, diversos grupos Entre eles a romaria do Santuário de Nossa Senhora de Fátima Lá de Santo Amar, São Paulo na capital Estão aqui ao redor do altar Alguns representantes vieram a pé, muito bem-vindos Queremos também rezar na intenção que você, meu irmão, minha irmã, traz em seu coração E nós estamos celebrando o 28º domingo do Tempo Comum E a liturgia de hoje nos diz que aquele homem rico quer seguir a Jesus Que lhe diz que é preciso olhar para Deus, fonte de todo bem, para segui-lo com firmeza Os bens não podem prevalecer sobre o acolhimento do convite que o Senhor nos faz Aquele homem foi embora triste porque possuía muitos bens E o desprendimento para a fidelidade continua ainda muito difícil para o cristão Então fica este convite para a nossa mudança, para a conversão da nossa vida, do nosso coração Meu querido irmão, minha querida irmã, assim motivados, vamos ficar todos de pé Com alegria, com fé, com confiança Vamos dar início a nossa Eucaristia, cantando juntos Deus habita em seu templo santo E reúne seus filhos em sua casa Deus habita em seu templo santo E reúne seus filhos em sua casa Dos órfãos Ele é Pai e das viúvas protetor É assim o nosso Deus em sua santa habitação É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados Quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura Deus habita em seu templo santo E reúne seus filhos em sua casa Todo santuário cantando Deus habita em seu templo santo E reúne seus filhos em sua casa Bendizei o nosso Deus em festivas assembleias Bendizei nosso Senhor descendentes de Israel Suscitai ó Senhor Deus Suscitai vosso poder Confirma este poder que por nós manifestastes Deus habita em seu templo santo E reúne seus filhos em sua casa E preside a nossa assembleia que é celebrante O padre Pedro Grutz O padre Pedro é missionário redentorista Trabalha nas santas missões Na nossa equipe itinerante da cidade de Araraquara E durante este período está trabalhando Ajudando nós aqui também na pastoral deste santuário O padre Pedro é missionário redentorista Temos também a presença de um concelebrante Pedimos a gentileza de que se apresente Dizendo o nome e onde trabalha Boa tarde a todos Meu nome é padre Gilberto Badiani Eu sou do santuário Sou reitor do santuário Nossa Senhora de Fátima Da diocese de Santo Amaro Muito bem Padre Gilberto acompanhando também o grupo de peregrinos Que veio aqui caminhando São muito bem vindos E acolhendo a nossa equipe de celebração Acolhendo você e a sua família que rezam conosco Vamos nos saudar com uma salva de palmas Calorosa, bonita Sejam todos muito bem vindos ao Santuário Nacional E a nossa Eucaristia Celebremos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Caros irmãos e irmãs Como Deus nos reúne aqui neste santuário No amor de Cristo Nós também queremos responder A Deus com nosso amor E para que isso acontecer Nós queremos no início dessa celebração Pedir a Ele perdão das nossas falhas E dos nossos pecados Examinemos, portanto, a nossa consciência Pedindo a Deus perdão Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça Senhor, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Toda a igreja Senhor, tem de piedade de nós Cristo, que sois a plenitude da verdade e 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 da verdade Piedade de nós, Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso povo santo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória, glória, glória a Deus, glória a Deus das alturas. Glória, glória, glória a Deus, glória a Deus das alturas. Amém. E paz na terra aos homens, por ele amados. Senhor Deus, vem dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso. Nós os louvamos, nós os bendizemos. Nós os adoramos, nós os glorificamos. Nós os damos graças por vossa imensa glória. Glória, glória, glória a Deus, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, glória a Deus, glória a Deus nas alturas. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai Vós que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica Vós que estáis à direita do Pai, tem de piedade de nós Glória, glória, glória a Deus, glória a Deus nas alturas Glória, glória, glória a Deus, glória a Deus nas alturas Só vós sois o Santo, só vós o Senhor Só vós o Altíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai Glória, glória, glória a Deus, glória a Deus nas alturas Glória, glória, glória a Deus, glória a Deus nas alturas Amém Amém Oremos Nós vos pedimos, Senhor Que Vossa graça nos preceda e acompanhe E nos torne atentos para perseverar na prática do bem Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus E convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo Por todos os séculos dos séculos Amém Você que tem o seu lugar pode se assentar Para acolhermos a liturgia da palavra O Senhor Deus nos fala Renunciar para poder escolher o caminho do reino É o que o Senhor nos propõe E aí está a maturidade na fé Nesse caminho o ser humano se realiza plenamente Atentamente ouçamos Leitura do livro da sabedoria Orei E foi-me dada a prudência Supliquei E veio a mim O Espírito da sabedoria Preferi a sabedoria Aos cetros e tronos E em comparação com ela Julguei sem valor A riqueza A ela Não igualei nenhuma pedra preciosa Pois A seu lado Todo ouro do mundo É um punhado de areia E diante dela A prata Será como a lama A meia Mais Que a saúde E a beleza E quis possuí-la Mais Que a luz Pois o esplendor Que dela irradia Não se apaga Todos os bens Me vieram com ela Pois uma riqueza Incalculável Está em suas mãos Palavra do Senhor Graças a Deus Saciai-nos Ó Senhor Com vosso amor E exultaremos De alegria Saciai-nos Ó Senhor Com vosso amor E exultaremos E exultaremos De alegria Ensinai-nos A contar os nossos dias E dai ao nosso coração Sabedoria Senhor Voltai-vos Até quando tardareis Tende piedade E compaixão De vossos servos Saciai-nos Saciai-nos Ó Senhor Com vosso amor E exultaremos De alegria Saciai-nos De manhã Com vosso amor E exultaremos De alegria Todo o dia Alegrai-nos Pelos dias Que sofremos Pelos anos Que passamos Na desgraça Saciai-nos Ó Senhor Com vosso amor E exultaremos De alegria Manifestai A vossa obra A vossos servos E a seus filhos Revelai A vossa glória Que a bondade Do Senhor E nosso Deus Repouse Sobre nós E nos conduza Tornai Tornai fecundo Ó Senhor Nosso trabalho Saciai-nos Ó Senhor Com vosso amor E exultaremos De alegria Leitura Leitura da carta A palavra de Deus É viva Eficaz E mais cortante Do que qualquer espada De dois gumes Penetra Até dividir Alma e espírito Articulações E medulas Ela julga Ela julga os pensamentos E as intenções Do coração E não há criatura Que possa ocultar-se Diante dela Tudo está nu E descoberto Aos seus olhos E é a ela Que devemos Prestar contas Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 Felizes os pobres Em espírito Porque deles É o reino Dos céus Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho De Jesus Cristo Segundo São Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo Quando Jesus saiu a caminhar Veio alguém correndo Ajoelhou-se diante dele E perguntou Bom Mestre Que devo fazer Para ganhar a vida eterna Jesus disse Por que me chamas de bom Só Deus é bom E mais ninguém Tu conheces os mandamentos Não matarás Não cometerás adultério Não roubarás Não levantarás falso testemunho Não prejudicarás ninguém Honra teu pai E tua mãe Ele respondeu Mestre Mestre Tudo isso Tenho observado Desde a minha juventude Jesus Olhou para ele Com amor E disse Só uma coisa Te falta Vai Vende tudo Que tens E dá aos pobres E terás Um tesouro No céu Depois vem E segue-me Mas quando Ele ouviu isso Ficou abatido E foi embora Cheio de tristeza Porque era muito rico Jesus então Olhou ao redor E disse aos discípulos Como é difícil Para os ricos Entrar no reino de Deus Os discípulos Se admiraram Com essas palavras Mas ele disse De novo Meus filhos Como é difícil Entrar no reino de Deus É mais fácil Um camelo Passar Pelo buraco De uma agulha Do que um rico Entrar no reino De Deus Eles ficaram Muito espantados Ao ouvirem isto E perguntavam Uns aos outros Então quem pode Ser salvo Jesus Olhou para eles E disse Para os homens Isto é impossível Mas para Deus Nada Mas Mas não para Deus Para Deus Tudo é possível Pedro Então começou A dizer-lhe Eis que nós Nós deixamos Tudo E te seguimos Respondeu Jesus Em verdade Eu vos digo Quem tiver Deixado Casa Irmãos Irmãs Mãe Pai Filhos Campos Por causa De mim E do evangelho Receberá Cem vezes mais Agora Durante esta vida Casa Irmãos Irmãs Mães Filhos E campos Com perseguições E no mundo futuro A vida eterna Palavra da salvação Glória a vós Senhor Caros irmãos Irmãs Quando alguém de vocês Vem aqui para o santuário De Nossa Senhora Aparecida E no santuário Ele vai decidir De se confessar Lá na sala das confissões No subsolo Tem uma imagem Grande e muito bonita Essa imagem É de Nossa Senhora Das Dores Essa imagem Talvez alguém de vocês Tem em sua casa Maria A mãe de Jesus Ela está De pé Olhando Para A cruz de Jesus Para Jesus crucificado E no coração De Maria Tem Uma espada Uma espada Transpassa O seu coração Muita gente pergunta Padre Por que Alguém botou Essa espada No coração De Nossa Senhora Tem algumas Imagens Que apresentam Ainda No coração De Nossa Senhora Mãe das Dores Sete espadas O que quer dizer isso? Hoje Na segunda Leitura Quem ouviu Com atenção Já vai saber Porque a carta A carta aos hebreus Nos explica A palavra De Deus É viva Eficaz E Mais cortante Do que Qualquer Espada De dois gumes Na Bíblia A espada Simboliza Simboliza A palavra De Deus Quando nós Estamos olhando A imagem De Nossa Senhora Mãe das Dores Com as espadas Transpassadas O seu coração Isso Quer nos dizer Que Maria Era uma pessoa Que Ouvia A palavra De Deus Que guardava A palavra De Deus No seu coração Que ela Conservava Essa palavra No seu coração Mesmo Que ela Não entendia Essa palavra Mesmo Que essa palavra Trouxe para ela Certas dificuldades E sofrimento E sofrimento Mas ela Confiou Ela Aceitou A palavra E agora Precisamos Explicar Um pouquinho O que significa A palavra De Deus Nós Muitas vezes Caros irmãos Irmãs Falamos Que A Bíblia É A palavra De Deus Bíblia Caros irmãos Irmãs Significa Bíblos Que quer dizer Conjunto Dos livros Bíblia Pode se tornar Palavra de Deus Para você Quando A quando você Vai abrir A ela E quando você Vai começar Ler E escutando O que Deus Quer te dizer E quando você Lendo Encontra Uma frase Ou uma palavra Na sua leitura Que te Chama Atenção Que toca Seu coração Isso É a palavra Que Deus Dirige Para você Isso É a palavra Que Deus Dirige Para você E somente Para você Quando você Vem Na missa Por exemplo Muitas Vez Os leitores Levantam Esse livro Grande Que temos Aqui E falam Que é Palavra Do Senhor Ou Palavra Da salvação Não Não Esse livro Grande Aqui É um Lecionário São os textos Bíblicos Preparados Para a liturgia Mas É lecionário A palavra Que Deus Te diz É aquilo Que você Ouviu Aquilo Que você Escutou É a palavra Do Senhor E quando Você Se concentrou E não Se distraiu E ouviu O Evangelho E uma Frase Te chamou Atenção E uma História Do Evangelho Você Guarda No seu coração Essa É a palavra Da salvação Que Deus Dirige Para você A palavra Que vai Te conduzir Durante a sua Vida Para a salvação Isso É a palavra De Deus Caros irmãos Irmãs Deus Quer Conversar Conosco Deus Quer Nos Falar É pena Que nós Muitas vezes Não escutamos É pena Que nós Muitas vezes Na liturgia Na missa Se distraímos É pena Porque nós Muitas vezes Temos preguiça De abrir A Bíblia E ler Os textos Bíblicos É pena Por isso Muita gente Se pergunta E questiona Será que Deus Me ama? Será que Deus Conversa comigo? Conversa sim Deus sempre Fala Deus sempre Responde As suas orações Só que O problema Está em nós Que nós Não escutamos E mais Ainda Caros Irmãos Irmãs Essa palavra Que é dirigida Para você Essa palavra Que você Escutou E lembra E eu garanto A vocês Que cada um De vocês Lembra Uma frase Do evangelho Uma frase Da bíblia Ou algum Acontecimento Da bíblia Isso Quer dizer Que você Guarda Essa palavra No seu coração Você não sabe Por que você Lembra Essa frase Você não sabe Por que Você sempre Recorda Essa frase Durante a sua vida Você não sabe Mas você vai Saber Um dia Porque Deus Não fala Em vão Deus te dirige A palavra Hoje Que você vai Precisar Usar E se orientar Por ela Daqui Algum Tempo Daqui A pouquinho Mas Deus Já Quer te Falar Uma Palavra Vejamos O evangelho O jo E hoje Na carta Os hebreus Nós ainda Lemos Que a Palavra De Deus Ela é Viva Não é Morta Ela é Viva Ela é Eficaz Então quando Ela fala Alguma coisa Ela tem Que Realizar Não importa Quanto Mas ela Vai Realizar Isso Na sua Vida Quando você Vai Escutar E agora Essa palavra De Deus É tão Cortante Que ele Penetra Até Dividir Alma E Espírito Articulações E medulas Essa palavra É Palavra de Deus É poderosa E vejamos Agora um exemplo No evangelho Caros irmãos e irmãs Um jovem Um jovem Guardou Os mandamentos Guardou Os mandamentos Veio para Jesus E Jesus Agora dirige A palavra Somente Para ele Os mandamentos São para todos Todos Devem guardar Os mandamentos E ele viveu Orientou A sua vida Conforme os mandamentos Mas no encontro Com Jesus Ele escutou A palavra Que Jesus Dirigia Dirigiu Somente Para ele Somente Para ele É uma palavra Que Penetrou A alma E dividiu Alma do espírito Ele pensava Que está Tudo ok Vive conforme Os mandamentos Que é A pessoa Perfeita E Jesus Dirigiu Para ele Uma palavra Uma frase Que o Dividiu Simplesmente O cortou No meio Jesus Disse Para ele Jesus Disse Para ele Vai E vende Tudo O que tens E segue Me E o jovem Saiu triste Não Acolheu A palavra Que Jesus Dirigiu Para ele Não Acolheu Caros irmãos Irmãs Isso é muito Importante Por quê? Porque A nossa fé Ela cresce Com a palavra Quanto mais Você escuta A palavra Quanto mais Você Escuta O que Deus Te quer dizer A sua fé Cresce E essa palavra Que você Escuta Ela exige De você Um certo Certa Decisão Na vida Ela exige Para você Uma certa Decisão Da vida O jovem Agora ouviu Vem de tudo O que tens Vem e segue Me Essa palavra Que Jesus Dirigiu Para ele Decidiu Uma decisão O que eu vou fazer Vou viver Conforme Essa palavra Vou vender Meus bens E vou colocar Jesus No centro Vou o seguir Ou eu vou Rejeitar Essa palavra E quando você Aceita Viver Conforme A palavra De Deus Quando você Se deixa Dominar Por essa Palavra De Deus Quando você Se orienta Por ela Você se Apresenta Como pessoa De fé E você Está indo Dirigido Por essa Palavra Para o reino De Deus Quando alguém Não aceita A palavra De Deus Essa pessoa Se apresenta Como uma pessoa De fraca Fé Fraca Fé Mas a palavra Não vai Desistir Dele Deus Não vai Desistir Por isso Caros irmãos Simás Procuremos Durante A nossa Vida De fé Sempre Ter ouvidos Abertos Nas celebrações Na liturgia Para escutar O que Deus Quer nos dizer Procurar Entender E guardar No nosso coração A palavra Que Jesus Quer te dizer Guarda Essa palavra Na sua vida E quando Chega o momento Da sua decisão Você decide Viver Conforme Essa palavra Decide viver Coloca Jesus No primeiro lugar Para que O reino De Deus Possa se tornar Presente Na sua vida E isso que Aconteça Assim seja Amém Amém Professemos Portanto A nossa fé Creio Em Deus Pai Todo Poderoso Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi Concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi Crucificado Morto E Sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro Dia Subiu Aos Céus Está Sentado A direita De Deus Pai Todo Poderoso Donde Advira Julgar Os Vivos E Os Mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na Comunhão Dos Santos Na Remissão Dos Pecados Na Ressurreição Da Carne Na Vida Eterna Amém Apresentemos Ao nosso Pai As Nossas Preces Depois Da Cada Invocação Vamos Responder Dai-nos Senhor A liberdade e a Paz Fazei com que Vossa Divina Misericórdia Penetre Nossa Existência E Alcancemos A Sabedoria Para Escolher Sempre Os Valores De Vosso Reino Favorecei Com Vossa Bondade Aqueles Que Já Responderam Ao Vosso Chamado Para Que Sejam Felizes E Fieis A Sua Missão Dai-nos Senhor A Liberdade E A Paz Guardai As Comunidades Cristãs E Os Ministérios De Vossa Igreja Estejam Nelas Muito Presentes Dai-nos Senhor A Liberdade E A Paz Ajudai Os Cristãos Leigos Que Se Empenham Em Praticar O Evangelho No Ambiente Social Em Que Vivem E Que Trabalham Dai-nos Senhor A Liberdade E A Paz Vos pedimos Deus Nosso Pai Dai a cada um De nós A liberdade De acolher De acolher A palavra De Deus E Para Que Possamos Viver Na Paz Com Os Outros Isso Vos pedimos Por Cristo Nosso Senhor Amém Você Que Tem O Seu Lugar Pode Se Assentar É a liturgia Eucarística Com Cristo Chegamos Ao Pai Momento Do Nosso Ofertório No altar Do Senhor Juntamente Com Os Dons Do Pão E Do Vinho Mas Ofertamos O Nosso Coração A Nossa Vida Tudo Aquilo Que Somos E Temos O Que Temos Hoje Para Ofertar Queremos Ofertar A festa Em louvor A mãe Aparecida Que Aqui Celebramos A vida Das Nossas Famílias Nossas Romarias Todas As Nossas Comunidades Tudo Aquilo Que Trazemos Em Nossos Corações Você Que Está Aqui No Santuário Nacional É Convidado Pode Fazer A Nosso Através Da Internet Pode Também Fazer A Sua Oferta Sendo Membro Da Família Dos Devotos Por Meio Do QR Code Que Aparece Em Sua Tela Ou Então Pelo Telefone Que Você Já Conhece 0300 210 1210 Assim Você Nos Ajuda A Manter As Obras Missionárias Evangelizadoras Daqui Do Santuário Nacional A Você A Nossa Gratidão Se Chegamos Até Você É Porque Você Cuida Da Gente Enquanto Ofertamos Cantemos Bendito Seja Deus Pai Do Universo Criador Pelo Pão Que Nós Recebemos Foi De Graça E Com Amor O Homem Que Trabalha Faz A Terra Produzir O Trabalho Multiplica Os Dons Que Nós Vamos Repartir Ora Irmãos Irmãs Para Que Meu E Vosso Sacrifício Seja Aceito Por Deus Pai Todo Poderoso Receba O Senhor Por Tuas Mãos Este Sacrifício Para Glória Do Seu Nome Para O Nosso Bem E De Toda Sua Santa Igreja Acolhei Senhor As Prezes Dos Fieis Com A Oblação Do Sacrifício Para Que Possamos Por Este Serviço Da Nossa Piedosa Devoção Alcançar A Glória Do Céu Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja Convosco Ele Está No Mente Nós Corações Ao Alto O Nosso Coração Está Em Deus Demos Graças Ao Senhor Nosso Deus É Nosso Dever E Nossa Salvação Na Verdade É Digno E Justo É Nosso Dever E Salvação Dar De 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 Invocar Vos Na Tribulação Nem Se Esqueça De Louvar Vos Na Alegria Por Cristo Senhor Nosso Por Isso Associados Com Coros Dos Anjos Nós Vos Louvamos Com Alegria Cantando A Uma So Voz Santo 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 Senhor Deus Do Universo O Céu E A Terra Proclamam Vossa Glória Hos Ana Hos Ana Hos Ana Nas Alturas Hos Ana Hos Ana Hos Nas Alturas Bendito Que Vem Em Nome Do Senhor Hos Ana Hos Ana Hos Hos Nas Alturas Hos Ana Hos Ana Hos Nas Alturas Na Na Verdade O Pai Vos Sois Santo Fonte De Toda Santidade Santificai Pois Estes Dons Degamando Sobre Eles O Vosso Espírito Afim De Que Se Tornem Para Nós O Corpo E O Sangue De Nosso Senhor Jesus Cristo Enviai O Vosso Espírito Santo Estando Para Ser Entregue E Abraçando Livremente A Paixão Jesus Tomou O Pão Pronunciou A Benção De Ação De Graças Partiu E O Deu A Seus Discípulos Dizendo Tomai Todos E Comei Isto É Meu Corpo Que Será Entregue Por Vos Do Mesmo Modo No Fim Da Ceia Ele Tomou Calice Em Suas Mãos E Dando Graças Novamente O Entregou A Seus Discípulos Dizendo Tomai Todos E Bebei Este É O Calice Do Meu Sangue O Sangue Da Nova E Eterna Aliança Que Será Derramado Por Vós E Por Todos Para Remissão Dos Pecados Fazei Isto Em Memória De Mim Mistério Da Fé Anunciamos Senhor A Vossa Morte E Proclamamos A Vossa Ressurreição Vingue Senhor Jesus Celebrando Pois O Memorial Da Morte E Resurreição Do Vosso Filho Nós Vos Oferecemos O Pai O Pão Da Vida E O Calice Da Salvação E Vos Agradecemos Porque Nos Tornastes Dignos De Estar Aqui Na Vossa Presença E Vos Servir Aceitai Ó Senhor A Nossa O O Suplicantes Vos Pedimos Que Participando Do Corpo E Sangue De Cristo Sejamos Reunidos Pelo Espírito Santo Num Só Corpo O Espírito Nos Una Num Só Corpo Lembrai Vos Ó Pai Da Vossa Igreja Que Se Faz Presente Pelo Mundo Inteiro Que Ela Cresça Na Caridade Em Comunhão Com Papa Francisco Com Nosso Bispo Orlando Os Bispos Do Mundo Inteiro Os Presbíteros Os Diáconos E Todos Os Ministros Do Vos Povo Lembrai Vos Ao Pai Da Vossa Igreja Lembrai Vos Ao Pai Da Vossa Igreja Que Se Faz Presente Pelo Mundo Inteiro E Aqui Convocada No Dia Em que Cristo Venceu A Morte Nos Fez Participantes Da Sua Vida Imortal Que Ela Cresça Na Caridade Lembrai Vos Ó Pai Lembrai Também Da Vossa Misericórdia Dos Nossos Irmãos E Irmãs Que Adormeceram Na Esperança Da Ressurreição Nossos Pais Familiares Amigos E De Todos Que Partiram Desta Vida Acolhei Os Junto A Vós Na Luz Da Vossa Face Concedei Nis Ó Senhor A Luz Eterna Enfim Nós Os Pedimos Tende Pedade De Todos Nós E Dá Nos Participar Da Vida Eterna Com A Virgem Maria Mãe De Deus Com São José Seu Esposo Os Apóstolos E Todos Os Santos Que Neste Mundo Viveram Por Cristo Com Cristo Em Cristo A Vós Deus Pai Todo Poderoso Na Unidade Do Espírito Santo Toda Honra E Toda Glória Por Todos Os Séculos Dos Séculos Amém Amém Pai Nosso Que Estais No Céu Santificado Seja O Vosso Nome Venha Nosso Vosso Reino Seja Feita A Vossa Vontade Assim Na Terra Como No Céu O Pão Nosso De Cada Dia Nos Da Hoje Perdoai As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A Quem Nos Tem Ofendido E Não Nos Deixeis Cair Em Tentação Mas Livrai-nos Do Mal Livrai-nos De Todos Os Males Ó Pai E Dainos Hoje A Vossa Paz Ajudados Pela Vossa Misericórdia Sejamos Sempre Livres Do Pecado E Protegidos De Todos Os Perigos Enquanto Aguardamos A Feliz Esperança E A Vinda Do Nosso Salvador Jesus Cristo Vosso Reino O Poder E A Glória Para Sempre Senhor Senhor Jesus Cristo Disseste Aos Vossos Apóstolos Eu Vos Deixo A Paz Eu Vos Dou A Minha Paz Não Olheis Os Nossos Pecados Mas A Fé Que Anima Vossa Igreja Dá-lhe Segundo Vosso Desejo A Paz E A Unidade Vos Que Seis Deus Com Pai E Espírito Santo Amém A Paz Do Senhor Esteja Sempre Convosco O Amor Que Cristo Nos Uniu Irmãos Irmãs Saudai-vos Em Cristo Jesus Cordeiro De Deus Que Tirais O Pecado Do Mundo Tem De Piedade De Nós Cordeiro De Deus Que Tirais O Pecado Do Mundo Tem De Piedade De Nós Cordeiro De Deus Que Tirais O Pecado Do Mundo D D D Ai- Paz Provaí E Vede Como o Senhor É bom Feliz De Que Nele Encontra Seu Refúgio Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno de que entrei sem minha morada Mas dizei uma palavra em seleção Que corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna Amém Momento da Sagrada Comunhão Jesus que vem ao nosso encontro Por meio da Santa Eucaristia Para fazer morada em nossos corações Ser nosso alimento Nosso sustento na caminhada Na mesa da partilha não há diferença Somos todos irmãos Para você que está aqui no Santuário Nacional Irá comungar Pedimos que se aproxime com calma Com tranquilidade Estenda sua mão Comungue diante do ministro E após receber a Sagrada Comunhão Dê espaço, dê licença Para que seu irmão que está mais atrás Também possa comungar Você que reza através da internet É convidado a fazer a sua comunhão espiritual Enquanto nos preparamos para receber Jesus Cantemos O que está aqui no Santuário Nacional O que está aqui no Santuário Nacional Acolhem-me no coração. Aonde iremos nós? Aonde iremos nós? Tu tens palavras de vida e amor. Aonde iremos nós? Somos todos Teus. Tu és o verdadeiro Santo de Deus. Toda a verdade falei, feito pão eu deixei. O meu corpo na mesa. Hoje desejo estar outra vez entre vós. Acolhem-me no coração. Aonde iremos nós? Aonde iremos nós? Aonde iremos nós? Somos todos Teus. Tu és o verdadeiro Santo de Deus. Aonde iremos nós? Somos todos Teus. Tu és o verdadeiro Santo de Deus. Oremos. Deus Todo-Poderoso, nós vos pedimos humildemente, assim como nos alimentais com o sacramento do corpo e sangue de Cristo, fazeis-nos participar da natureza divina. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, chegou o momento de renovarmos nosso amor filial, o momento de renovarmos a nossa devoção. A pequenina imagem da mãe aparecida está aqui no altar central. Vamos a ela voltar o nosso olhar, estender a nossa mão, com fé, com confiança, juntos, renovemos a nossa consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomparável, vós que o Cristo Crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Cantemos, dá-nos a bênção, ó Mãe querida, forte, bonito. Dá-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. E pelas nossas famílias e nossos Romeiros, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Recebemos agora, a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos agora em paz. Que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E na alegria da nossa fé, saudemos a Mãe Aparecida com as nossas palmas. Forte, bonito. Viva a Senhora Aparecida. Viva a Rainha e Padroeira do Brasil. Viva os devotos da Mãe Aparecida. Mais bonito, mais forte. Para ele que é a causa e a razão da nossa alegria, da nossa missão. Viva Jesus Cristo. E agradecemos a você, meu irmão, minha irmã que conosco rezou. Para você que está aqui no Santuário Nacional, pedimos que aguarde um instante, pois daqui a pouquinho, teremos aí a bênção dos objetos. Para você que rezou conosco através da internet, obrigado pela sua companhia. Obrigado pela sintonia. Continue ligadinho conosco, para que possamos estar sempre conectados pela fé. A você uma excelente tarde e fique com Deus. A você uma excelente tarde e fique com Deus.